Eu não acredito nisso, mano Que paramota aqui pra me ver, mano Tá estranho, né, mano? Ué Mano, eu não sei o que pode ter acontecido, velho Não faço ideia, mano Surreal, tipo E aí, galera Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa Eu não tô de boa Rapaziada, é sério Hoje eu não tô nada de boa Nada de boa mesmo, porque Aconteceu uma coisa muito grave Com a minha XJ6 Mano, eu não sei o que aconteceu com a XJ6 Mas eu fui andar com ela agora há pouco E quando, de repente, começou a acontecer uma coisa muito estranha No meio da rua Que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês agora Eu vou ter que levar a moto pra oficina depois desse vídeo Não vai ter jeito, mano Se liga só Oi, você viu o jeito que a moto chegou Liga aí, ó Pra galera ver O jeito que tá, mano Pra vocês verem, galera Acelera O negócio é o seguinte Eu pensei aqui agora Pronto Agora que eu vim mostrar a moto pra vocês O negócio, tipo assim Voltou ao normal Mas, ó Presta atenção, mano Agora, ó Pra vocês verem Só foi, tava ligado Deu uma esquentada Já começou a fazer Igual eu tava fazendo No meio da rua, mano Ó, se liga, ó Tá vendo, mano? Ó, aí Mano Vai piorar Porque tava muito forte Na hora que a gente tava andando Tá ligado? Ó Lembra, tipo, até o barulho de uma ninja Mas a ninja é só o canto Da marca Yamaha XJ6, né? E olha que estranha Ó Se der a mão, volta Tá dando a falhada Aí, ó Tá? Tá falhando Ó Mostra de longe aí Pra galera ver Não faço ideia Do que pode ser isso Tá ligado? Eu sei que assim Eu não sei nem se é bom Eu andar com a moto Agora, né? Que aconteceu isso aqui É... Não sei, tá ligado? Tipo Isso não é uma coisa normal De acontecer na minha moto Nunca aconteceu Né, galera? A XJ6 eu tenho ela aí Já faz mais de 5 anos Eu acho que eu tenho A XJ6 E nunca aconteceu Nada no motor dela, mano E agora Ficou desse jeito aqui Assim, mano Eu não faço ideia Do que pode ser Eu não faço ideia Do que pode ser Tô um pouco preocupado Porque, mano Eu tenho medo De ser alguma coisa grave Mas eu ainda acredito Que tipo Que não é nada Tão grave assim Porque a moto Tá funcionando ainda normal Ela só tá falhando Então eu acredito Que possa ser De repente Uma vela Não sei Não tô afirmando Que é uma vela Mas de repente Pode ser uma vela Talvez pode ser Alguma coisa Um pouco mais simples Do que a gente Tá imaginando Parece que ela tá Falhando um cilindro Só, né? Ela tá dando Uma falhadinha Ela vira um barulho De ninjinha Na verdade, rapaziada Minha moto Ela ganhou barulho De ninjinha Ó, novo pack Meu novo pack Aí, ó Quer deixar sua XJ6 Com barulho de ninja Arrasta pra cima, rapaziada Ó, fazer o seguinte, mano Eu vou mostrar aqui pra vocês O jeito que foi Na hora que aconteceu isso Comigo no meio da rua Vocês vão ver Pela minha reação Que, tipo Que eu não entendi Nada, tá ligado? Eu não entendi nada Então, vamos lá pra rua Que vocês vão entender O que foi que aconteceu Rapaziada O que é isso que tá acontecendo Com a XJ, mano? A XJ Do nada aqui, mano Olha isso Essa pressa tá falhando Eu não sei Mano, que estranho, velho A XJ tá estranha, rapaziada Aconteceu alguma coisa, mano Aconteceu alguma coisa, mano Ah, não, mano Ó, o barulho tá de ninjinha, mano Olha isso, mano Rapaziada O que aconteceu com a XJ, mano? Nossa, não acredito, mano O bagulho estragou, tio O bagulho estragou, mano Olha O bagulho estragou, mano O bagulho estragou Tá parecendo o comando, mano Igual de titã Tá ligado? Que tá falhando e abrindo, mano Olha isso, mano Olha isso, tio Olha isso, mano O que aconteceu na XJ, hein, rapaziada? Tá falhando tudo, mano Tá falhando tudo, mano Mano Olha isso, mano Nossa, preciso voltar pra casa Com ela urgente, mano Não sei se é bom Olha Tá igual a moto com comando, mano Tá tirando, tio Ué? Ué, rapaziada? Parou, mano Estiquei aqui Parou, mano Tomara que acabou, mano Não, mano Tá falhando ainda, mano Tá falhando ainda, mano Olha aí, mano Tá falhando ainda, tio Nossa, mano Rapaziada, mano O que aconteceu, mano Acredito nisso, mano A gente para a moto aqui pra me ver, mano Tá estranho, né, mano? Mano Mano, eu não sei o que pode ter acontecido, velho Não faço ideia, mano Surreal, tio Mano Que fita, hein, mano O que será que aconteceu, rapaziada? O que será que aconteceu com a moto, hein? Do nada aconteceu isso, mano Que zoado, tio Mano, por que que só está acontecendo isso com o giro baixo? Só com o giro baixo, mano Ó Olha aí Dois mil giros ali, ó Dois mil giros aqui Olha lá Mano, o que que é isso, velho? Parada estranha Isso não era pra acontecer, rapaziada Nunca aconteceu com a XJ Um negócio desse Caramba, mano Que fita, hein, mano Bom Fazer o seguinte, mano Vou voltar pra casa Voltar pra casa Que a moto desse jeito Tá muito estranha, mano Ó Na baixa Ali já volta ao normal Olha, mano Parece uma ninja mesmo, mano Olha Parece uma ninja, tio Nossa, mano Que fita, mano Agora que abre o giro Volta, mano Mano Confesso que vocês não estão entendendo Isso aqui, mano Sério Ó Nossa Deu um estouro ali, mano Deu um estouro ali, mano Olha Que que é isso, mano Cê é louco, mano Vou voltar pra casa, mano Chateado, hein, mano Chateado, rapaziada Sério mesmo Chateadão E, mano Cês viram, tipo Minha reação na hora Fiquei bem chateado, galera Porque, tipo assim, mano A XJ, mano É a moto, assim Da minha vida, né É a moto mais importante pra mim Aqui no canal E aconteceu um negócio desse Com ela, mano É muito ruim, tá ligado Ó Vou dar uma taligadinha aqui, ó Tipo assim Eu não entendi Porque, mano Tem hora que Quando eu giro Tá alto Cês viram que ela não falha Então, tipo assim Eu tô torcendo Tô torando, mano Pra que seja alguma coisa leve, né, mano Porque, tipo assim A pessoa que estiver fazendo O motor da XJ, mano Tipo Com certeza deve ser muito caro E eu não ia querer Passar por isso, né De ter que fazer aí O motor do XJ Agora me fala aí Se vocês aí, ó Que tem XJ Já pegaram uma situação parecida Com essa Porque, mano Pra mim Isso aqui tá, tipo Muito estranho, mano Os últimos dias Tá estranho, né Tipo, parece que Todos os veículos aqui da casa Quebram, mano É incrível, né É incrível Tipo o Uno O Chevette Acontece alguma coisa Até a caminhonete, tá ligado Até o R8, mano É coisa de louco, sabe Eu sei que assim Eu vou falar agora aqui Com o Paulinho, né, mano Que o Paulinho que mexe Nas minhas motos E vou ver com ele O que que aconteceu Vou tentar levar a moto pra lá Não sei se eu posso ir com ela Rodando desse jeito Eu acho que talvez Ela aguente chegar lá Porque vocês viram Que eu consegui vir pra casa ainda Na hora que o giro da moto Sobe um pouco Ela consegue andar Ah, então talvez Eu acho que dê pra levar pra ele Eu não sei Vou falar com ele Pra gente ver O que que vai fazer Com a XJ6 Mas dessa vez O problema nela Pelo jeito foi grave, mano Meu Deus do céu Tadinha da XJ, gente Coitada dessa moto Toda personalizadinha Olha lá Toda bonitinha 021 Edition O cacete é 4 Quadro pintado Roda verde Escapo só o cano Ia acontecer isso É triste, né, mano É triste, é triste Mas logo, logo Se Deus quiser Ela tá de volta E nós vamos estar acelerando Com ela aqui no canal Então vocês aguardem aí As próximas atualizações Que eu passar da XJ6 O mais rápido possível Eu espero que já tenha resolvido Esse problema aqui E que a gente volte a acelerar, né Bom, rapaziada Queria agradecer aí Todo mundo que tá acompanhando Aqui esse vídeo Muito obrigado Por hoje é só Mas logo, logo Eu tô de volta Até a próxima É nóis Valeu E fui E aí